O que temos pra hoje é... Não dá nada! Voa lá! Tem gente ali! Último jogador vivo! Caraca! Por favor... Ah, misera! Por favor! Vai lá, Dizzy! Tem gente ali! Não dá nada! Vai aqui no chão! Recabeção! Hs naval! Venha! Vai aqui no chão! Último jogador vivo! Não deixe o meu sorriso! A6! Bem ali! Oi, outro eu! Opa, desde já, hein? Bem ali! Falou! Explode eles! A Dizzy tá no ar! Vai aqui no chão! Spike aqui, Spike aqui! Corre, maninho! Foi dada a largada! E aí... Um inimigo! Três já rodar! Chá comigo, chá comigo! Pode ter aí do Hulk. Vai virar pra base, vai? Restam dez segundos! Spike plantada! Pega eles! Wingman! A Spike não tava aqui, não! já deu né agora eles ficam batida no banheiro fazer o que acima e avante tá contigo mas a reina tava aqui velho vai virar porta aí tu pega ela viu que eu vou portar aí tá aqui trono beijo plantando é carregando aqui vai não para vai não para vai não para que o que precisa é isso é isso é isso agora pra cima bem ali vou lá diz e achou um alvo tá contigo maninha aqui tem um ali tem um bem ali é aqui na sua missão não acabou virando restam 30 segundos sai paquê é a galera vai plantar foi resta um inimigo que foi bem mexer ele caraca e ele disse que as bolas fazem costas o que tiro legal Vamo A Disney ta no ar Bem ali Oieee monstro assolta Bem ali 40 na rede Foi de base Restam 30 segundos Restam um inimigo Essas armas eles estão muito mortas Vai brigar Acima e ava Bem ali Bem ali Foi dada a largada Peguei Spike plantado Resta um inimigo Hospi Wingman desarmando A trap ta pronta Achei você Vê carregando Vai de Tentar em outra coisa Vai lá Jeezy Jeezy achou um arco Passo aladinho Passo aladinho Bem ali A rei ta aladinho Cuidado Bem ali Tem alguém que ta avançando no banheiro Bem ali Bem ali Sossega ai Vamo lá Explode eles Tem mochi Tem mochi Cuidado Tem mochi Tem roca Tem roca 80 na rede Tem roca Aqui Encontraram um arco Inimigo Inimigo da vação Corochabe Resta um trinta c Resta um inimigo Esse é o melhor que Vergonha Ah essa skin da uninha é de quem? Alguém compra pra mim por favor Graças Acima e avante Sei exatamente onde você esta Sai contigo mani Trash pegou ele Bem ali Pode ter passado ela Quer repetir a dose? Esse é o meu mundo A Trash ta pronta Espera a ult do game Spike plantado Lá vai ela de novo Trash acertou eles Tá contigo mani Sem carga Resta um inimigo Tá ele Pode ir direto Pode ir direto Vamos Eu achei acabou a bala lá velho Se for caiamo perto de Graças Quem ta abrindo aqui esse? Bem ali Bem ali Vai lá Gizzy Oie monstro a solta Vai voar Spike no chão Só tem um Só tem um Spike planta Lá vai fogo Último jogador vivo Última rodada deste treino. Eles estão muito mortos. Foi dada a largada. Bem ali. Spike no chão. A Disney está no ar. Mosque. Cuidado. Corre, maninha. Cáia-te. A Thresh está pronta. Spike no chão. Está consigo, maninha. A Thresh pegou de jeito. Resta um inimigo. Na caixa, na caixa. Mais um? Bora, ele. Troca de lá. Vai, check. Todo mundo de boa? Tomara, toma. Recarregando. Impediu? Recarregando. Alguém tem dinheiro? Te dou cobertura. Vou ver que recarrega. Pega pra nada. Pega. Vai, caixa. Móio. Parede erguida. Inimigo no ar. Manteia, Spade. Inimigo no ar. Não garece nada. Peguei. Cresta um inimigo. Fica comigo no lado desse. Paca, 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 paca. Magistral. Recarregando. 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 Pra nada! Se não estiver bem, tentem de novo. Temos que manter a p... Sonhar. Faz acontecer. Porra, tirador. Ninguém ali, explora. Explode ele, bota. Lá vai, caixa. Pigman tá plantando. Na lata. Spike rolando. Valeu, amigão. Resta um mínimo. Armar. Soltar as minhas. Colha de corpa. Sem carga. Cobertura, cobertura. Acima e avante. Pode arrancar pra cima. Oiê, monstro assolta! Mete um atestado na próxima, falou? Que isso, cara. Mete, pô. Não, meu. Você comprou o Vandal. Eu consigo, eu dropei pra... Alguém compra pra mim, por favor? Para ver no que dá. A Dizzy tá no ar. Vai ter banheiro aí, viu? Lá vai ter banheiro. Lá vai ter banheiro. O wingman vai plantar, Spike. Ó, glitter aí. Beira, 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 ladinho. A Trash tá pronta. Resta um mínimo. Calma aí, calma aí. Mata não, mata não. Na faca. Na faca. Eu vou estar nela. Tá agondindo, marinha. Ladinho, ladinho. Pegou ele. Vitória dos atacantes. Vai lá, Dizzy. Partida maravilhosa, guri. Tchau, tchau, tchau.